Música Levanta a mão e fica 4x4, na hora que foca quase pega no chão Pô, mas é brabo, moço Tá doido Olha aí a nave Que isso, hein? Muito top Rapaziada, olha o quadradinho com as BBS Combina demais, né? O carrinho aqui tá zero Olha aí o Tiboma Só faltou lacrado, hein? Nosso filme Tá venda, meu 50 mil, ó Carmei, é top Lançar o insuflume aí, vai dancavar de pau na rua Olha o Lele, ó Lele, 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 Lele Fala aí, aquela roda era feia ou não era? Agora o carro dele ficou bonito, viu? Não era Era feia Falava ou não falava? Todo dia que eu te via Pera aí, antes de fechar Olha aí que motorzera Rapaz, esse tá lindo, viu? Ó, brigado Até o e-temp, ó O cara é enjoado Golfão nas 20 Golf é aquilo, qualquer roda que for em um carro Perfeito Olha aí Esse Focus tá esparrado, viu? Parece uma versão da Volvo Há um tempo eu tava na Europa, mano E a Volvo desse modelo aí, ó Muito top, viu? Tu pode deixar de mostrar o Fuscão aqui, ó Chega nosso, vem no Fusca Falou teu, me logo, logo eu vou reformar o carro Mas fala pra você, mano Até falei pra ele Cara, o importa é você ter um veículo Você podendo estar num lugar e outro Não importa qual o seu carro O importante é aquilo Que você tá representando Tá de parabéns Trazer o carro no evento Não importa como esteja É isso aí, viu? Parabéns mesmo Galera aí do Los Vegas Vem pesado, viu? E aí, meu parceiro? Tranquilão? Até que o bicho chegou hoje, agora, né? Né? Já deve ter gravado aqui, né? Já comecei a gravar E aí, como é que tá o canalzão? Já gravou, né? Já comenta, mano, nesse vídeo Que eu já vou fixar O seu do Pedrão Vou colocar na descrição Pra tá ganhando seguidor Os caras tá aí representando Na nossa Goiânia É isso aí Olha aí o Porção Ó, Los Vegas Borracharia Isso aí, ó Os caras representando Faz nada Ah, aqui eu gosto Falou que é roda improvável O modelo antigo ainda O trem é lindo demais Aí, ó Os caras representando É seu? Parabéns, viu? Meu projeto Esse fodezinho tá bom Esse fodezinho tá bom Esse fodezinho tá bom Esse fodezinho tá bom Tá bonito, mano Tem que dar uma acelerada Aqui na gravação Porque ali o mundo Já tá acabando Tá vindo Aquelas fudas Braba Tá aí, ó Galera Citroën Que vem aí Lá de sol, hein E tudo Nossa, esses carros Ficou bonitinho também Viu? Ó, todo mundo aqui Representando Na suspensão A ar Põe a moto E põe os carros Pra ficar dançando Passa, galera Siga Essa verona Trouxe Aquele jeito A zagueira Top Chique Viu? O mundão Aqui tá representando Também Vambora Ficar o rolé Essa verona Trouxe Aqui também Empilada Derrubada Ali no chão Ondão Ó o funda No peão Ali de Famoso gol do bem Daí o bem Ó Golzeira Na top Apresentando Viu? Roda top Rolando Rolando também Rolando também Quase Quase Tive isso aqui Do meu gol Ó E eu tô pensando Se eu faço O cara Falou que faz O projetinho top Pra nós Tem umas páginas No Instagram Mano Que os caras Fazam os projetinhos Contando Ficou chique Representou Viu? O projetinho Ficou da hora Deixa eu fazer a propaganda Pra ele aqui Ó FR Curta Ficou da hora Mano Xiu Olha o bolso Que o que eu tenho Certo Carro Tá inteiro Rapaziada Aí ó Suspensão Arda Tem que ser ar Passei ar no 20 Tem que ter ar Ó Já é eu Viu Agora Ó Representou Viu? Top Top É galera Tão de nave Viu? Bora 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 Mano O carrinho é invocado Tchau! Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí o carro que nós quase não vê muito, é o lastro, né? Quando vê, é pra representar. Olha a altura. 0,0. Olha no black. A noite aí, hein? Passa despercebido, tio. Chique, chique demais. Bonde dos polo. A joguinha zera. Paratizona. Aí, ó o menino aí também. Já vai pro encontro de moto, só porque ele entrou lá, vamos gravar aqui as motos agora. Caigão. Caigão. Não. Mola cortada. Não. Mola cortada. A moto tá sem mola. Por isso que você falou... Falei. 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 Você não é bicicleta. Baixo mal. Baixo mal. Qual que faz isso aqui pra baixo? Rosqueada? Todas elas tem Amor, todas elas tem como baixar É uma rosca Eita, pra que que eu fui te perguntar Cadê as suas, tá? De que hoje? Eita, e gosto Agora eu vou lá As naves foram Tava a saque Ó, o bote da Jog chegou São os motorzão, viu? Olha aí a GS 1250 Essa aqui é uma edição limitada Que saiu E essa amarelona aí, que chique também Aí destaca, viu? A Tiger, a azul Tô bonita E essa BM aqui CBR, a milzona, né? Essa aqui é as faladas Bem conhecida Meiotona vermelha Não é a moto que se vê tão fácil, né? Tem aí a meiota Essa 300ona aqui A bicha é modelo novo É a Twister 300 Hornet O cabazaque Mano Ó, tem a Hornet antiga Vem aqui, ó Modelo sério, viu? As bravas não param de chegar, não Vixi, essa laranja adora aí Que louca também Tá aí, ó O bode da Jog chegou A pequenininha aí representando Que as bichas eram Ó, o golzeiro aí também Esse gol aqui É um dos mais lindos que eu já vi pessoalmente Olha o tamanho do teto solar dele Tanto que o bicho é top O que destaca também aqui, ó Amarelão Uma sexta aqui também Sabe ser lindo, viu? Mais outro polo Mais outro polo É isso aí Que representa Aí falando em teto solar Tem o teto solar e o panorâmico, hein? Aquelas rodas originais da Mercedes Olha a frente que está Altura da LED Nossa, muito chique E esse aqui Devia ter que cortar a placa pra dar certo, ó Se pôr aquela placa de hoje Já não dá certo nele Vamos ver aqui o motor Olha o Danilo aí E aí, Jonathan? Só de boa, meu parceiro? E aí, mano? Como é que tá o evento? Só um o, meu querido Parabéns, faz mais eventos assim, meu querido Pessoal, é um sonho Igual quando eu falo Quando eu vejo família Quando eu vejo pessoal com criança Eu vi que eu alcancei o meu objetivo Familiar e organizado E diversificação, né? Pra todo mundo Que é isso aí E do jeito que você tava falando Todo mundo tava imaginando Mas não imaginou que seria uma coisa Tão mais top pessoalmente É verdade Dava pra imaginar Mas não sabia que seria nessa proporção Quando eu fiz isso em 2016 e em 2017 A galera teve essa mesma sensação Só que aí de lá pra cá, né? Já praticamente seis anos O pessoal esqueceu Mas aí estamos retornando aí de volta Pessoal Parabéns Eu que agradeço Bom dia aqui, rapaz! Veja, esse carro faz sucesso pra fora, viu? E aqui também, né? Todo mundo tem que vir aqui Bater aquela foto dele Olha essa braba Que que é isso, hein? Essa Verona aqui também Representa daquele naipão Que a bicha é lisa Aí sabe ser zero, menino E esse Honda Aparece, hein? Carrinho de brinquedo E é da Devoche? É Eu tinha assistido na televisão É eu mesmo Acabei de achar na rua É isso aí Valeu, meu chegado É da Devoche, mano Isso Olha quem tá aqui, rapaz Firmeza? Olha, é dificilmente Vamos sobrar esse novo Vai ter trem bom pra nós Vai ter trem bom Novidade, hein? Vai ter novidade Vai ter novidade E em breve Tamo aí na pico Tá ligado? É o seu brinco Tem quanto tempo Que você mostrou com os seus vídeos? Mano, tem uma falta já Outro 4 dias Que eu comecei Que esse mês Tem um ano e meio Mas é questão de ter 4 meses Que você tem esse baralho, né, mano? Só não tentar Perificar aí com o servidor Nem, nem mesmo Mano, eu acho que tava com 3, 4 mil Há 4 meses atrás Hoje já passou de 100 mil, mano Vou deixar a descrição do nosso parceiro aí Isso mesmo Não, mas na verdade Geralmo aí já conhece, mano Só conteúdo top Do automotivo Rapaziada Esse aí foi um dos vídeos Aqui do evento Do Expo Cargin Vai ter outros vídeos, tá bom? Só tenho a agradecer aí a todos Que compareceu Todos que estão assistindo aqui até o final Valeu, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Que é Take it away, baby